O grupo de pesquisa, administração e ciência da informação, o grupo de tecnologia da informação e a consultoria Júnior promoveram o seminário de gestão do conhecimento e inteligência competitiva com o tema redes sociais, aspectos tecnológicos e de gestão. Discutir a ascensão das redes sociais e das novas tecnologias é um dos objetivos do seminário de gestão do conhecimento e inteligência competitiva que aconteceu na Unicentro. A importância se faz justamente na transição que está acontecendo no mundo, no Brasil em especial, da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. O símbolo hoje da sociedade do conhecimento se faz pela transição que se faz da área industrial para a área de serviços. Nos dois dias de evento, professores, acadêmicos e empresários da região participaram de oficinas e palestras. Além disso, tiveram a oportunidade de refletir sobre a tecnologia e de trocar conhecimentos. Eu vou contar um pouco o que é uma rede social de nicho, como é que uma rede social de nicho funciona, como é que ela é diferenciada das outras grandes redes sociais como Facebook, Google+, Twitter e como é que eu, como experiência própria, construí uma rede social de nicho para o mercado brasileiro. Hoje em dia o mundo é globalizado, a tecnologia está em tudo, tudo afeta nas empresas, no modo como a gente trabalha e como a gente vive hoje em dia. Hoje em dia o mundo é globalizado, a tecnologia está em tudo, tudo afeta nas empresas, no modo como a gente vive hoje em dia.